Música Fala pessoal, estamos começando mais um Batendo Perna Batendo Perna de hoje, muito especial Nós vamos mostrar pra você o 21º aniversário da agricultura, da Feira da Agricultura Familiar É isso aqui, nosso Kisharamubim É uma feira muito legal e vocês vão conhecer e a gente vai mostrar pra você o que é que tem nessa feira, tá bom? Então olha só, vem com a gente, vem bater perna porque hoje está muito bom Vem, vem, cuida, vai! Música E a gente já vai entrando aqui, o negócio está animado Tem forró, tem tudo, mostra aí, Ives, olha O negócio aqui é... Eita rapaz, deixa eu andar por aqui, vamos falar com o pessoal aqui, olha E aí, estamos chegando aqui na feira Mostra aí, mostra aí, Ives, olha aí Então olha assim, olha o seguinte, a gente vai mostrar o que é que nós temos na feira Aqui da Agricultura Familiar de Kisharamubim Vamos começar aqui pelas plantas, vamos olhar aqui, olha Vou mostrar aqui pra vocês Olha só que legal Mostra aí, Ives Então pessoal, a gente está aqui com o Pinto Pinto, né? Tito é apelido, né? Que está à frente aqui do 21º aniversário da Agricultura Familiar de Kisharamubim Pinto, explica aí pra gente o que é que a feira traz e oferece para a população de Kisharamubim De onde vem tudo da feira, explica aí pra nós Esses produtos, eles vêm diretamente dos agricultores Que plantam agroecológicos, não usam veneno Esses já são 21 anos que a gente tenta botar alimento de qualidade Na mesa das famílias aqui de Kisharamubim Hoje a gente está vendendo em torno de 5 mil por semana Aqui na feira da Agricultura Familiar Que dá em torno de 40 por mês E aí já dá quase 500 mil por ano Que a gente bota na mesa das famílias aqui de Kisharamubim E esse trabalho todo, tudo que tem na feira É produzido pelas próprias populações de Kisharamubim As pessoas fazem produzir isso em casa, né? Como é que funciona isso? Isso nós temos quase 30 famílias Hoje, que está cadastrada, participa aqui Nem todas vêm todas quartas, porque não tem um produto Mas aí está comparecendo 18, 20 famílias E aí é feito, uma vem pra feira E o resto da família toda é engajada, trabalha em casa A gente tem um levantamento de 4 pessoas por família Então 120 pessoas trabalham diretamente pra essa feira da Agricultura Familiar E acontece a feira toda quarta-feira aqui, é isso? Toda quarta, a partir das 5 da manhã a gente está aqui E hoje é uma data especial, completando 21 anos de feira, não é isso? É isso mesmo A gente começou aqui através do sindicato, convidou a gente a primeira E a gente viu logo na primeira que era bom E aí decidiu, fizemos reunião depois pra ficar vindo de 15 em 15 dias Logo, logo o consumidor cobrou pra gente receber uma vez por semana E aí a gente passou a vir uma vez por semana E até hoje está, uma vez por semana Muito bom, e o que é que o pessoal traz tanto pra feira aqui? Eu vi aqui que tem muito legume Tem fruta, tem muda de planta O que é que tem mais aqui pela feira? O pessoal pode vir conferir aqui na feira Aqui o tradicional é o beiju, o chapéu de couro É o beiju de macaxeira Que é um beiju gostoso, cheiroso É o tradicional, e hoje essa hora não tem mais, já se acabou Acabou já Acabou O chapéu de couro nós chegamos a vender 800 beijus por semana, por feira E olha que a feira começou há pouco tempo O consumidor vem logo atrás Então é aceito Nas famílias aqui na cidade A gente tem uma média que eu acho que foi 600 Família aqui em Xeramuguim está se alimentando do nosso produto E vive a trabalho por conta da feira Mais ou menos 600 famílias Vocês estimulam mais ou menos isso, né? Isso aqui em Xeramuguim E compra produto a nós e se alimenta desse produto Produto limpo, sem veneno E o legal é produzido pelas pessoas que vêm pra feira, né? É produzido pela equipe, tem que se cadastrar, tem todo um processo Nós temos a associação legalizada, temos regimento interno, temos estatuto Desde 2005 É com três anos que a gente estava aqui, a gente já criou a associação E a gente tem um fundo rotativo que a gente paga por mês E esse fundo é quem mantém esse espaço, é quem faz a limpeza É um trabalho que a gente faz muito bonito aqui Com esse fundo que a gente tem É quem mantém o galpão, quem mantém a limpeza aqui Muito importante, muito legal esse trabalho Agora eu vou fazer o seguinte Tu pode mostrar a nós a feira aí, apresentando pra nós? Pode ou eu posso ir? Ou posso ir? Pode ir? Essa hora é porque já está encerrando as barracas secas Mas aqui, seis horas da manhã aqui é lotado É cheio, tanto tem consumidor como produto E ainda tem um forró ainda o pessoal aqui Ainda tem um forró, graças a Deus Hoje tem um forró bom, mas nós já contratamos um Nos próximos dez meses nós vamos ter um forró aqui todo dia Olha aí, toda quarta-feira tem feira aqui E tem forró, é tudo combinando, né? A música nordestina, a nossa culinária, a nossa cultura, não é isso? E o mais importante, esses produtos que a gente traz, essas famílias não podem usar inseticidas É uma sustentabilidade que a gente quer fazer no meio ambiente É um trabalho que ele é conhecido aqui no Sertão Central, nas cidades tudinhas Que Xadá a gente já visitou, já tentou, já tem feira lá no Pé da Branca também Que a gente já visitou e tem produto Está expandindo Está expandindo Nós já visitamos várias comunidades aqui no município do Xerambim Tentando fazer com que os agricultores se conscientizem Não usar inseticidas Isso é muito importante, né? Para a saúde do povo, da nossa saúde É isso Então a gente vai continuar aqui invadindo a feira Mostra na feira E tem alguma coisa que dê para nós comer aí, assim? Tem Pronto? Tem Tem? O que é que tem? Nem que seja um bolinho, essa hora ainda tem Um bolinho e o Ives está com uma fome, meu, o câmera está no town É Olha, mostra aí Tinha galinha caipira ali Tinha galinha caipira Tu perdeu a galinha, o Ives E agora? O que é que nós faz? Só mostra aí, né? É, só mostrar Pode mais fazer nada, né? Então vamos lá, pessoal Vamos mostrar aqui a feira Obrigado, Tito Vamos lá, vamos seguindo aqui Olha ele aí, rapaz Tu está comprando também, é, macho? É Está comprando também? A gente faz parte do CETRA A gente acompanha aqui a rede de feiras aqui O CETRA é uma instituição não governamental, né? Que faz parte da rede de feiras Aí a gente acompanha a feira daqui Quixambim, Quixadá e Pedra Branca 21 anos já, né? 21 anos, 21 anos de feira E está expandindo, está expandindo Já expandindo, né? Hoje a feira do Quixambim aqui Ela é referência no estado de Ceará Porque eu acho que a estrutura que você vê aqui Já tem galpão Hoje eles já andam com as próprias pernas deles, né? Porque antigamente tinha várias instituições ajudando Acompanhando, né? E hoje não Eles têm associação Hoje eles vêm da comunidade até aqui Com o transporte deles Os carros de horário Hoje eles caminham só Eles conseguem se manter Sim, manter E expandir ainda mais a feira, não é isso? É, cada vez mais eles estão expandindo Agora nesse período de inverno Vocês sabem que a produção aumenta cada vez mais, né? E fora isso, é ter acompanhamento de assistência técnica, né? Naquele sertão central é eu que estou acompanhando Eles, né? Andam na casa de cada um Eles produzem agroecologicamente, né? Sem o veneno, sem o agrotóxico, né? E a gente trabalha tudo do quintal deles Então tem nada de fora Cara, que legal isso Porque não tem agrotóxico nenhum Olha, por exemplo, aqui, ó Aqui é o limãozinho O limão O limãozinho, bom Puro, puro, puro Puro Não tem agrotóxico Diretamente do pé deles, né? Só tirado no pé Colocado no saquinho e vindo pra cá O cheiro verde O cheiro verde Cheirozinho Vamos lá, o cheiro verde Mostra aí Se você pegar um cheiro verde por aí Que tem agrotóxico, você vê A coloração do cheiro verde desses aqui, né? Puro, natural Natural, 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 né? Toco, mamão A macaxeira A vassoura A vassoura eles vêm e produzem É o guito aqui Lá da Corte de Boa Vista Que legal O que mais tem na feira aqui? Mostra aí pra gente É porque agora já tá no finalzinho Que a feira começa 5 horas da manhã E agora já tá na reta final, né? Nós chegamos no finalzinho É, já no finalzinho Mas tem macaxeira Tem batata Tem tomate Tem quiaba Tem tudo, tudo da agricultura E fora isso Tem as comidas típicas deles, né? Da macaxeira Eles fazem o beiju A tapioca, né? O bolo A galinha caipira Só 7 horas chegando Mas você tem que pegar a galinha caipira Mas ainda sobrou alguma coisa Vamos olhar, vamos olhar Bora Alegra nós lá Bora, bora Ives Mostra aí Ives Eita menino, olha Tá chegando no final, né? Vamos olhar Vamos olhar É o seguinte, ó Tá chegando aqui A feira acontece O pessoal vem, ó E leva tudo É cedo Tá chegando A chegada Acabada a galinha do Ives A galinha do Ives, não A galinha caipira, né, pessoal? Vem pra cá E aí, a galinha acabou Já acabou a galinha, né? Ó, tá dançando os pessoal Que faz a galinha, ó Aí, ó Mostra aí, Ives, aí Esperante, ó Acabou o trabalho Agora é dançar, né? É dançar Agora é dançar É, ó Casalzão aí Bonito, rapaz Bonito, hein? Ora Arrocha, vai Aí Tudo lindo Rapaz, aquilo é animado A feira, menino Ó, aqui Ó, outro Olha, vai O que é que nós tem aqui, senhora? O que é que nós tem por aqui? Hã? O que é que nós tem por aqui? O que é que nós tem por aqui? Nós tem muito remédio caseiro Casca É, aqui é de cumaru De almeida Charueira Capim É É Quebra-pedra Também temos Pra dor na coluna Tem o que aí? Dor na coluna Ah, pra dor na coluna? Tem alguma aí pra dor na coluna? Não tem não Tem assim O pau-ferro Que chama o Pereira É, muito bom esse par Pra dor de cabeça Pra dor de cabeça Tem que ser calmante, né? Calmante É, esse aqui é O Endro O Endro Muito bom Isso aqui é espi O que é isso aqui? Espieira santa? É, espieira santa pra dor Serve pra dor? Pra dor Só estão usadas as dores, né? Serve pra dor de chifre aqui? É Serve também? Ah, lá me deu Pera aí Que eu vou arrudiar Pera aí Pera aí Ah, lá me deu Olha isso Presta atenção Vamos lá Então aqui Isso aqui é o que? Cumaru Cumaru? Cumaru Caça cumaru Serve pra quê? É pra estalecido, né? Estalecido E essa aqui? Almexa Almexa é de inflamatório, né? É um de inflamatório natural Natural Principalmente pras mulheres tomarem, né? É mais pras mulheres tomarem? É mais pras mulheres que é pra homens, né? E o homens não tomam, não? É Toma também Aham E esse aqui? É outro meu almexa É o mesmo E esse? Essa aqui é É Ei, meu Deus De goiabeira? É goiabeira Parece com goiabeira, não É, não é Espera aí Vamos armeir os outros Calma aí Ai, meu Deus do céu Isso aqui Isso aqui é pra quê? Pra quê? Ai, meu Deus Essa aqui é pra coluna Olha aí É pra coluna Nós estamos sofrendo da coluna E o Sérgio Machado Amanda, olha A coluna, viu? Ela estende também Coluna É bom mesmo É legal, né? E aqueles bichos ali? Que é isso aí? É molho, né? Esse aqui é um Esse aqui é vinagre com pimenta malagueta, né? Vinagre com pimenta malagueta É, aqui é uma conserva Conserva É Aqui é o molho Molho Feito leite de gado Esse aqui deve arder demais, né? Arde sim Esse aqui é o leite de gado Aqui é o óleo de coco Óleo de coco É E esse aqui é um remédio Ele é Ele serve pra Parnarina Pra malato na boca É Pra caroço na garganta Caroço na garganta Aham Tá vendo isso? Viste o leite, Ana, assim Pra quem Isso aqui é bom Pra quem vai tomar Depois que chega de uma festa, né? Pra não pegar nada na Ai, é sim É rebeijando Rebeijando, beijando aí, né? Olha aí E depois do expediente É dançar Bora dançar nós dois, bora? Vai Pega na barra É Uuuh Ai, meu Deus do céu É bom demais Curtir com a gente Aqui na feira, pessoal Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV E agende a sua participação no Amigos da Música Espaço aberto para as riquezas da nossa região O seu talento Telefone ou WhatsApp 88-988-83-7213 Vem pro Amigos da Música Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você O meu nome é Lemos Neto E eu sou lá de Senador Pompeu E também estou fazendo versos, prosas e muita zoada aqui na programação da Sertão TV Sertão TV Feita para você Eu fui ouvir a internet O problema é na rede, mulher Pode ficar tranquilo A rede tá boa Uuuuh Pare de sofrer Bota fibra Vem pra Brisa Olá, lhe apresento o Sr. José Ele assumiu a empresa da família No ramo de mercearia E assim como seu avô e seu pai Se acostumou a fazer quase tudo sozinho E perdeu o controle Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade Assiste Com Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei Além de controlar gastos e contas Então José procurou logo Assiste Com e fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo para estar com a família E buscar novas ideias para o seu negócio Faça como José Vem pra Assiste Com Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região A Sertão TV é para todos Queremos ficar mais próximos de você Mostrar novidades Te divertir e emocionar Por isso temos o Youtube Onde fica boa parte do nosso conteúdo Para acessar é bem fácil Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa Encontrou? Clique no botão de se inscrever em vermelho E ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto Seleção Contratação A Cocalque permanece com excelentes perspectivas de crescimento Venha fazer parte desse time Atualmente já somos mais de 4 mil colaboradores que com dedicação e compromisso Construímos essa história de sucesso no coração do Ceará O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram Caso não consiga se inscrever de forma online Se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramubim levando seu currículo Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino fundamental Não ter possuído vínculo com a Cocalque Ser ágil e ter iniciativa Venha crescer com a Cocalque O que é ter saúde para você? Para mim ter saúde é viver com qualidade Assim como se vive na minha cidade Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor Todo mundo tem dentro de si um lar Corpo é casa que temos que cuidar Unimed Ceará Cuidar bem é cuidar do nosso interior E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente está aqui com Ademir, Ademir, não é isso? Ademir Ligori Ele que é, aliás, vou deixar ele explicar para você melhor o que ele faz E a importância que ele vai falar para você, a importância da feira, dessa feira que acontece aqui em Xerambim Pronto, meu nome é Ademir Ligori, sou coordenador do CETRA O CETRA é uma organização da sociedade civil que trabalha com a abertura familiar, processo de assessoria técnica E também acompanha várias experiências de feiras agroecológicas no estado de Ceará Feira da Abertura Familiar E essa feira hoje, a Feira do Xerambim, é uma feira que é referência do estado de Ceará Tem 21 anos de feira É uma feira que é formada apenas por actores familiares, pessoas que produzem e vêm comercializar a produção aqui Então ela é uma experiência que se articula com outras 16 feiras que acontecem no estado de Ceará Território de Sobral, região do Vale do Curu, litoral oeste, região de Fortaleza Então são várias experiências de feira e ela se articula por meio de uma rede, que é a rede de feiras agroecológicas solidárias do Ceará Que traz esse debate da produção de alimentos a partir dos quintais produtivos Os atores produzem para o seu consumo e o excedente é esse comercial em feiras agroecológicas E isso é de grande importância nesse momento, onde o Brasil passa pelo... Hoje temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome E essa produção de alimentos não é qualquer produção de alimentos São alimentos agroecológicos, que é um produto agroecológico É um produto produzido sem veneno Onde tem a relação da família no quintal, no roçado Produzindo esse alimento para o consumo e para comercializar Então é uma experiência hoje que inclusive dialoga diretamente com o que é mais trazido no governo federal Que é o combate à fome e as questões também ambientais Então é uma produção de alimento livre de agrotóxicos Garantindo a segurança alimentar e nutricional das famílias Ademir, me diz uma coisa Quantas famílias diretamente, a nossa aqui do Quixera Mumbim Digamos assim, quantas famílias estão envolvidas diretamente nos produtos da feira? Pronto, a gente tem em torno de 25 famílias, 27 famílias que são associadas Essa feira tem uma associação que é formada por esses agricultores Que é a associação dos diferentes da agricultura familiar do Quixera Mumbim E aí atualmente, porque a gente tem a questão da sazonalidade Então tem agricultores, como eles não tem uma capacidade, autonomia hídrica De produzir nos períodos de seca, de estiagem Então eles comercializam mais no período do inverno Mas atualmente comercializam, a gente tem em torno de 18 agricultores comercializando Temos de 27 associados e 18 estão comercializando toda quarta-feira E isso o ano inteiro? Isso o ano inteiro, né? Essa feira, desde 2002, como aqui ainda não tinha um galpão Era uma praça, onde eles começaram a comercializar Numa ação puxada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Juntamente com 30 famílias que iniciaram essa feira em 2002 E a partir daí eles são dar uma associação Por meio de um projeto do governo federal, construíram esse galpão Para poder comercializar, então toda quarta-feira eles estão aqui A gente passou longos períodos de estiagem, sete anos de estiagem Mas eles nunca deixaram de estar aqui, toda quarta-feira Então eles têm uma capacidade de resiliência muito grande Então se eu não tenho no meu quintal, mas eu beneficio um produto Eu faço um bolo, faço um beiju, faço uma bruaca E eles estão aqui toda quarta-feira comercializando E essa feira acontece de 5 da manhã até 10 e meia, 11 horas do dia Toda quarta-feira, o pessoal que quer saber mais sobre a feira Se aprofundar, de repente tem uma família que está querendo se engajar também no projeto Como é que o pessoal faz, onde é que o pessoal conversa, com quem eles falam Deixa, fala aí para a gente Pronto, essa feira, como eu falei, ela é organizada por meio de uma associação E toda última quarta-feira do mês a gente tem a reunião ordinária da associação Então se algum agricultor, agricultora familiar que se interessar em participar da feira agroecológica Ele é bem-vindo E aí a gente convida para participar de uma reunião com a gente Que é a reunião que acontece na última quarta-feira de cada mês Para poder ele falar o que é que ele tem para produzir, onde é que ele está E a partir daí um grupo de agricultores faz uma visita a ele Conhece a unidade produtiva Conhece se ele produz realmente nessa visita Se ele produz de forma agroecológica E aí essa pessoa é acolhida para poder participar da associação E participar da feira agroecológica de Tira Mubim Meu nome é Adem Ligório, sou do CETO É uma entidade que está diretamente ligada, como eu já falei A esse processo de feira agroecológica Nessa feira agroecológica de Tira Mubim Meu contato é o 88997137745 Toda decisão do grupo de entrada ou não de novos feirantes É o grupo que decide A gente tem uma presidente que é a Angélica Que é a pessoa responsável para poder liderar esse processo da associação E a gente sempre está nessa busca de novos agricultores De forma agroecológica Que vem integrar Inclusive tem a questão de sucessão Como é que essas pessoas mais antigas que estão aqui Que já não conseguem mais vir Mais um filho, uma pessoa mais nova Vai ocupando esse lugar E mantendo esse espaço funcionando de forma bem bacana Então é bem-vindo O que a gente quer mesmo É que se a gente consegue ter um número bem maior de pessoas A gente pode inclusive ver um outro dia da feira Não ser só quarta-feira Mas ser uma quarta, uma sexta Mas a gente está aí aberto Para poder receber novos agricultores agroecológicos Para poder ser um movimento mais bacana ainda Mais relevante do que está sendo Mas desde já é uma experiência muito bacana Então é uma feira que ela Ela é referência no Estado A gente não tem nenhuma outra feira Da arquitetura familiar Que tem esses 21 anos E é uma feira que tem muita sua autonomia Então eles chegam às 5 da manhã Já estão chegando aqui nos seus carrinhos Colocam as suas coisas Já tem consumidor esperando no portão Porque precisa comprar Muito precisa trabalhar Então compra bem cedo Para voltar para casa e trabalhar Então é um movimento que acontece Muito bacana toda quarta-feira Somos testemunhas disso Só chegamos cedo Já não tinha quase nada Mostra o sucesso da feira Então Ademir, eu quero te agradecer Muito obrigado Parabéns a todos vocês Vai aparecer aí embaixo O contato da equipe da feira Você vai entrar em contato Vai conhecer muito mais ainda Dessa feira Que é maravilhosa A gente já chegou no final Acabou a galinha caipira com isso Tanto que a galinha caipira Dançou Demorou Demorou Perdeu Você perdeu a sua galinha caipira Fica na próxima Na próxima a gente vem E vai ter Vamos chegar cedo 5 horas da manhã Nós estamos aqui já Viu pessoal? Valeu Muito obrigado Ademir E a gente vai continuar mostrando um pouquinho da feira pra você Valeu Então pessoal Nós estamos aqui agora Vamos conversar com elas As mulheres da feira aqui Agropecuária Familiar de Kixeramubi Falar aqui com a Angélica Que é a presidente Que vai falar um pouco mais Da importância da feira Do que a feira oferece Pra população Pras famílias Enfim Fique à vontade Angélica O microfone é todo seu É uma feira de mercadoria Sem agrotóxico Alimento sem agrotóxico Sem veneno nenhum A gente quer trazer o que? A saúde pro pessoal da cidade O que o campo tenta botar na mesa da cidade A comida limpa Sem saudável Sem agrotóxico Sem nenhum tipo de veneno Angélica 21 anos já Que acontece a feira de Kixeramubi Que já é referência No nosso município Na nossa região Pra vocês O que representa essa conquista Pra vocês O que mostra Assim Na realidade Eu acho que vocês sentem Muito orgulho De ver hoje a feira De como está expandindo Pra outras cidades Da nossa região Não é isso? Sim A gente fica muito Honrado Muito orgulhoso Por causa disso Porque a gente é referência Sertão central Em território E Pra onde quer que vá Que leva o nome da feira A gente é referência A feira da agricultura familiar De Kixeramubi É 21 anos E eu acho que é O que a gente está aqui Toda quarta-feira Tem pouco produto Não tem produto Teve a Estiais Que foi grande Cinco anos de seca E a gente aqui lutando Batalhando Veio a pandemia E a gente enfrentou E superou E eu acho que é isso É a força de vontade Da gente estar aqui Nós os feirantes Estar aqui toda quarta-feira Tem muita gente que vem Passa Vem quando tem produto Não E tem aqueles feirantes Que estão firme e forte Aqui há 21 anos Aqui na feira Todas as quarta-feira E o impressionante Que, olha Vocês viram A gente chegou um pouquinho Mais tarde aqui Não foi muito Mas já tinha acabado Quase que tudo da feira Isso mostra o sucesso Que a feira é E vai continuar sendo Aqui com a Maria também Que vai falar também Que ela faz parte também Da equipe De toda a equipe Da associação Dos feirantes Enfim Fala aí Maria Você a experiência Que você já tem Com esses 21 anos Da feira O que é que representa Para você O que é que você viu De melhoria Eu sou Maria José Da comunidade Boa Vista E eu faço parte Da fundação da feira Que começou no dia 6 de junho Que completou ontem Mas a gente está comemorando hoje Porque era dia de feira Então dentro de mim É um prazer muito grande Aqui é minha casa Aqui é minha família Aqui o consumidor A gente faz com que eles Façam parte também Da nossa casa Da nossa família Porque a nossa feira É a diferença Que a gente quando começou A gente começou a ter o mercado E eles achavam Que não ia dar certo Aqui Mas hoje eles são Nosso consumidor Que nosso produto É diferenciado Nosso produto É orgânico E é muito lindo Trabalhar a agroecologia Que é respeito A natureza As plantas As pessoas E eu fico muito satisfeita Quando o consumidor Sabe o que está comprando O que está levando Para os seus filhos Se alimentar Isso é um prazer Assim a gente ter Criado essa feira A gente ter se sustentado Nela assim Com dificuldade De transporte Dificuldade financeira Que às vezes Não supera Às vezes Não supera o lucro Mas a gente Com responsabilidade De segurar a feira A gente tem que Permanecer E aí é isso O consumidor Hoje ele confia em nós Hoje ele não vê O preço da mercadoria Porque ele sabe Qual é a qualidade Do nosso produto Mas olha Isso é um sucesso A feira Eu quero parabenizar Todas vocês Angélica, Maria Toda a equipe E eu queria que vocês Deixassem um recadinho aqui Para o pessoal Que assiste o Batendo Pernas Que assiste a Sertão TV Eu já convidando Para vir para as próximas feiras Aqui Que é um sucesso Gente, é um sucesso Nós chegamos um pouquinho mais tarde Perdemos tudo A galinha caipira O isso não comeu Perdeu foi tudo Mas ficamos felizes Porque a feira É um sucesso Então fique à vontade Deixe um recadinho de vocês Para o pessoal Que assiste a gente Pronto Então vamos convidar todos A vinha Todas quarta-feira A partir de 5 horas da manhã A gente já está aqui no galpão O mamão O ovo A galinha caipira A bruaca O beiju A tapioca O limão A graviola E tudo que é bom As mudinhas das plantas As mudas das plantas A Maria vai falar Tem o que mais Maria Na feira Além disso tudo Que ela já disse Tudo que a gente produz No quintal O freguês vai procurando A diversidade E a gente procura produzir Coco, mamão Coco, mamão Limão É uma riqueza Quando chega aqui Que a barraca está toda Chega Girimum A gente vê que é tudo Do quintal A macaxeira O girimum Macaxeira As hortaliças Vocês sabem a história Da macaxeira Não Como foi que surgiu O nome da macaxeira Olha como eu sou Um contador de piada Olha só Mas é verdade São Pedro estava Com a casa de Santo Antônio Só que São Pedro Gaiato fazendo lá A maca Na época não era macaxeira Era só maca Aí assando Aliás Cozinhando Aí passou Foi São Pedro E o que que eu falei? Foi Santo Antônio Pronto Aí Santo Antônio veio E passou Rapaz São Pedro Que negócio você está fazendo aí Tão cheiroso Ele é maca Hum Essa macaxeira Aí ficou Sendo macaxeira Essa macaxeira Essa macaxeira Então aqui Agora a história Deixa passar Não tem problema não Então pessoal O que que tem mais na feira Além da macaxeira Eu assisto Sertão TV Assista a gente E vai receber lá Com certeza Nós A gente vê nós A gente vê nós Prazer de receber vocês aqui também Muito obrigado Eu que agradeço vocês Por participar com a gente Angélica E eu vou vir mais cedo Na próxima Agora eu Vou ser sincero Eu ainda não tinha vindo na feira Mas agora eu vou ser Com o subdonato Comer o mamãozinho Puro gente Sem agrotóxico Olha Corra boa Como é que chama? Uma macaxeirazinha Cozida Arcerola Arcerola Viola O suco do limão O limãozinho O fogo verde O girimum Temos artesanato O que que tem de artesanato? Temos a vassoura de palha Vassoura de palha Tem ali os panos de prato Muito bonito A menina do artesanato Quem gosta de pano de prato É o Ives O Ives gosta Tem o lambedor Tem o mel Tem O mel é bom pra O mel é bom pra goela Exatamente Bom pra goela Pra essa gripe Pra gripe né Com o limão Tem a gripeira Sem agrotóxico Sem nada Sem agrotóxico Sem nada Então gente Vem pra feira aqui Na agropecuária O que acontece aqui na feira Ô da agricultura Vocês também me deixam doidinho Desculpa Tá vendo Tá vendo pessoal Tem problema não Passa direto Então toda quarta-feira A partir das 5 da manhã Faz o convite aí Pra nós irmos embora Toda quarta-feira A partir de 5 da manhã Todo mundo aqui Na feira da agricultura familiar De Kixaramobim Olha Obrigado pela escolha Valeu pessoal Vem bater perna com a gente Que aqui é bom demais Então pessoal Seguinte Como toda feira boa Tem que ter um forrozinho Quem tava tocando na feira Vocês ouviram no início aí Da nossa gravação Né O Rodrigo Lima Com a banda aí Bastante a galera Tá tudo aqui Todo mundo desmontando já Que já tá terminando a feira Mas eu vou falar aqui com o Rodrigo Rodrigo Me diga uma coisa Rodrigo Primeiro né Como é que tá aí O andamento do teu trabalho E hoje Hoje veio fazer esse show Muito especial aqui na feira É No vigésimo primeiro aniversário Da feira Agropecuária familiar De Xerambi E aí Como foi pra você Como é que é essa feira Como é que é tocar aqui na feira Rapaz Tocar aqui na feira É muito gratificante Cara A gente rever pessoas Do nosso interior Do nosso Xerambi Do sertão aí Do sertão central E assim É muito gratificante A gente vê origens Coisas da nossa terra Agricultura em feira Em cheio aí Com a gente E não é o primeiro evento Que a gente vem pra cá Já tem bastantes eventos Sempre que tem um evento Em aniversário da feira Eles chamam a gente A gente vem tocar forró Então assim É muito gratificante Só tenho a agradecer A toda a equipe A vocês da sertão TV Que fazem a cobertura Sempre tá com a gente Tá no meio E é isso aí Só tenho a agradecer E hoje foi muito forró Cadê a galera da banda Me mostra aí Como é que tá teu projeto Acho que é um projeto novo Inclusive Tu tá devendo um programa Com nós As que estão batendo perna Nós vamos fazer Depois Mas mostra aí a galera Olha quem que tá aqui Quem é que tava tocando Os rabum com o Rodrigo Lima Me mostra aí Vem cá Vocês conhecem esse Todo mundo conhece É o Chico Macurinho Chico Macurinho Vem cá Chico Chico me diga uma coisa Como é que é participar Como é que foi participar Eu sei que você É um consumidor Assido aqui da feira Da agropecuária De Xerambi Como é que foi Pra você tocar Esse forrozão aqui hoje No aniversário Maravilhoso demais Tá Tocando junto Com o Rodrigo E toda a equipe A gente fica Maravilhado demais Em tocar pra feira Da agricultura E fazer também Pra Sertão TV O forrozão O forrozão Pra Sertão TV Faz aquele passinho Que só você Você vai fazer Com o Zabu Mostra 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 aí Olha Ô latrão Rodrigo Rodrigo é o seguinte Me diga uma coisa Quando é que tu vai Fazer o Batendo Perna Com a gente Não diga agora não Depois nós vamos Falar nos bastidores Eu quero que tu deixe Um recado pro pessoal Que assiste a gente Do Batendo Perna E já preparando O pessoal Pra assistir você Logo depois Na índica Completa Aqui no Batendo Perna Ari cara Esse trabalho Que vocês fazem Do Batendo Perna Conversando com a galera Fazendo entrevista Com o povo Com os músicos Também da cidade Isso é muito bacana É o que a gente Precisa Dessa conversa Muitas pessoas Não conhecem O trabalho da gente Através da Sertão TV Do seu programa Batendo Perna Muita gente Passa a conhecer Às vezes o pessoal Pergunta Vocês são de onde? Somos daqui do Xerambim Pessoas não conhecem Mas nós somos daqui E eu tenho orgulho De dizer que a terra Da gente é o Xerambim Então assim Fiquem ligados Que em qualquer momento A gente vai divulgar A data que a gente vai participar Do programa Batendo Perna com o Ari Olha aí Logo logo E o conjunto completo Conjunto completo Todo mundo É forró demais Até as horas Rapaz é forró sobrando Forró sobrando Rodrigo Lima No Batendo Perna Vamos pra cima Pessoal Vocês acompanharam aí Olha Tudo que é bom Dura pouco Assim como foram Os produtos da feira Aqui ó Liquidou rapidinho Batendo Perna Vai ficando por aqui Hoje foi o aniversário De 21 anos Dessa feira maravilhosa E a gente fez a cobertura Vocês acompanharam aí E eu vou levar pra casa A minha moldinha O Ives já separou a dele Ives qual é a tua? Essa aqui né Cadê a do Ives? Tá aqui a do Ives Olha gente A que ele escolheu Olha Ele é delicado Ele gosta dessas coisas E eu vou levar A minha palmeirazinha pra casa Tá bom? Então Muito obrigado Segue aí Com a programação Da Sertão TV Que tá bom demais Valeu pessoal Até o próximo Batendo Perna Vem com a gente Vem com a gente